Fala pessoal, o tio Edira hoje na área, como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Espero que sim. Vídeo bom, aquele vídeo que vocês gostam, vídeo de venda de produtos. Eu estou aqui hoje fazendo o meu bazazinho, a nossa pequena feira de alguns produtos que a gente fez ação aqui no canal e que eu não estou conseguindo usar mais porque, galera, estou com muito teclado aqui. No estúdio só fica aquilo que eu estou usando no momento. Alguns teclados que eu estou gravando e utilizando, como é o caso do meu controlador, meu inseparável SLMK3 Adovation aqui, meu ultranova, Bazestation, meu Summit que não pode sair daqui, o piano da Tokai que virou o centro do meu setup hoje em dia, tanto para produzir como até para tocar em algumas situações eu vou levar ele também. Então, a não ser que o produto seja realmente ponto fundamental no meu setup ou eu esteja revisando ele para vocês, ele nem fica no estúdio. Agora, no resto da casa, da produtora, não está cabendo mais os teclados e a gente vai ter que abrir mão de alguns desses teclados. Por quê? Porque são contratos que já terminaram, são ações que a gente já fez e porque são teclados que eu também não vou usar no dia a dia. Estão vindo mais coisas para eu revisar. Vai chegar numa Compact aí, vai chegar a CK61 da Yamaha, vai chegar a Ketron, Event. E a gente precisa de espaço na produtora. A Tia Lidia está começando a puxar a minha orelha já que eu vou fazer com esses teclados. Então, a gente fez essa feira aqui e eu vou explicar para vocês. Partiu? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte. A gente tentou deixar os teclados todos num preço interessante, mas a gente precisa revisar algumas coisas que são muito importantes que valem para todos os teclados aqui. Bom, os teclados vieram das importadoras, nem passaram pela loja e eles são teclados que eu revisei, ou seja, tirei da caixa, fiz o unboxing, testei, voltei para a caixa ou para um case, depois fiz um outro conteúdo que a marca pediu e eu guardei. Estão na caixa, com plástico, com todos os manuais, tudo como veio. Teclados que nunca saíram para fazer show, a não ser que alguma coisa que eu fui testar e eu precisei usar. Mas os teclados super bem conservados, porque a gente não fez show, não fez noite com eles, não foi para lugar nenhum. São teclados que ainda estão na garantia, porque são lançamentos, todos eles são novos, não tem nenhum teclado antigo no meio dessa venda e todos muito bem conservados, porque são guardados aqui no nosso estoque dentro das respectivas caixas. Quando não é isso, por causa do Júpiter X que está atrás dessa câmera que está me filmando, ele está dentro de um case da Solid que é todo fio pudo por dentro, mas ele vai voltar para a caixinha dele já já, para a gente poder desfazer. Então assim, tirando o Júpiter, todos os outros vieram direto da importadora. Para mim, o Júpiter eu comprei de uma outra pessoa que também tinha comprado de pouco tempo, não tinha nem mexido nele. Ele está tipo assim, em plástico ainda, não tem marca de dedo. A gente está abrindo mão desses teclados, porque são teclados que ou não cabem no meu setup, ou só vieram para fazer revisão e estão voltando para essa feirinha aqui da gente, para vocês adquirirem aí. Vou começar pela Joia da Coroa, aquele que vocês mais querem comprar, porque é sim um teclado fora de série. Todos dessa lista são teclados que eu indicaria para suas respectivas funções, é só você observar os reviews, tem review de todos aqui. Então, vamos a isso. PX5S, galera. Esse carinha está sendo feito uma rifa, lá no meu grupo Clube do Timbre e no Rockets. E eu já anunciei essa rifa aqui também na internet. Então, se você quer participar da rifa do PX5S do Tio, que já vai com o meu pack de sons, montadinho, são 20 timbres, os mais essenciais ali. Aliás, quem quiser adquirir também o pack, tem o link na descrição, o pack do PX5S. Mas está aqui para vocês o QR Code da rifa do PX5S, tá bom? Então, passando esse QR Code ou procurando o link na descrição desse vídeo, você consegue participar da rifa do PX5S. Para quem quer, obviamente, adquirir packs do Tio, eu tenho aqui na descrição desse vídeo também o link do grupo dos packs. É só você chegar lá e dar um grito, ó. Quer o pack do PX5S, do Nord, do ModX, enfim. Tem pack para todos os timbres que você precisar nesse canalzinho lindo de My God. É só você entrar no link na descrição desse vídeo no grupo dos packs do Tio. Outro teclado que vocês são apaixonados, eu já fiz review também, tem review no canal, e está à venda por um precinho top. Gente, eu não vou falar os preços aqui. Eu vou deixar tudo lá no grupo do WhatsApp, que é para a compra dos teclados. Quer participar do Bazar do Tio? Vai ter o grupo do Bazar do Tio, que vai estar aparecendo no QR Code a partir de agora, durante todo o vídeo. Lê o QR Code na tela. Clicou em um desses dois links, você vai lá para o grupo do Bazar, aí já grita lá. Gente, CTS 1000V é meu e ninguém tasca, entendeu? É só chegar lá que a gente já resolve tudo bonitinho, porque tem a questão do envio também, né, para o transportador, a gente desenrola tudo lá. Show? Outra coisa importante, lá no Bazar vai estar sempre atualizado quais são os teclados que ainda estão para vender e quais já foram vendidos. Então, fazendo parte do Bazar, você consegue encontrar esse material lá. Voltando para o segundo teclado, PXS 3100. Vai estar piano da Cassio, cara. Fiquei impressionado. O som, cara. A ergonomia das teclas é fora de série. Ele não é um stage piano, como eu falo no vídeo lá, mas eu sei que a galera nem liga para isso. Vai usar porque a saída dele é de qualidade e ele faz a mistura lá de um ou dois sons lá. Você usando um tablet facilita mais ainda. Está disponível para venda também. Tem aqui o PXS 1100. A Giovana falou que ia comprar. Giovana, minha amigaça, lá na Renascer. Vamos ver se ela fecha. Se ela fechar, esse daí já foi de base. Mas se não, vai estar disponível também o PXS 1100, que é a versão menor, o irmão menor do 3100. Ele tem menos times, mas cara, que paulada. Mesmo conjunto de teclas e mesmo motor sonoro. Olá, isso nós temos na linha CTS o pai de todos, o flagship CTS-1000V, que eu particularmente adorei ter usado. Bom banco de timbres, funciona bem, é focado em ao vivo. Ele tem aquela questão do vocal synth lá, que é bem bacana. A galera confundiu com o vocoder. Ele tem efeito vocoder também, mas ele tem vocal synth, que é uma parada que eu achei no mínimo curiosa. Dá para usar para várias coisas. Tem eu usando ele aí. E galera, é um baita de um teclado. Custo-benefício para caramba. Eu diria que é o melhor segundo teclado para quem está com orçamento baixo aí, cara. Todos muito zero, muito novos, com garantia, bonitinho. Não é coisa que comprou fora do Brasil. em situações escuras, achei que veio da fábrica para mim, para eu revisar, fazer uma ação, e depois ficaram para mim aqui como pagamento. Show? Nessa mesma linha, CTS-500, da Cassio também, que é a mesmíssima coisa do CTS-1000V. Vejam os reviews, tem no card para vocês aí. É a mesma coisa do CTS-1000V, só não tem o vocal synth, que a maioria da galera não usa. Então, é uma baita de uma opção de teclado. Está mais barato do que o mais barato que eu encontrei em loja, tá? Não compare preço com a LX, nem com o Mercado Livre. Porque lá você não sabe a precedência, e nem sabe há quanto tempo o cara está usando. Todo mundo que eu não sei no Mercado Livre fala, é em estado de novo. Você vai olhar, não está em estado de novo. O meu realmente está, a gente está rindo aqui. Vamos lá. E por último, o menorzinho da linha, mas que eu particularmente tenho um carinho muito grande, porque é um tecladinho pequenininho, barato, e cara, ele faz um estrago, porque o som dele é muito bom. é o CTS 1 da Cássio. Também disponível para venda aí, você que está querendo comprar, entra lá no Bazar do Tio, o grupo do WhatsApp, lá e dá um grito. Ô, o CTS 1 é meu, ninguém tasca. E o meu é branquinho, que eu acho que é o mais bonito que tem. Aí eu não comentei, galera, meu PX S1100 é o vermelho. Giovana foi em cima já. Se ela não pegar, entra no grupo e grita lá, ei, menina, comprou? Não comprou? E aí você já adquire. Também temos disponível para venda um arranjador da Cássio, que é o CTX 5000, que eu estou montando um pack de timbre nele, mas logo, logo está disponível para venda. Aliás, tem bem mais teclados, que eu não vou estar falando aqui, que alguns eu estou fazendo alguma ação, algum vídeo com ele, então eu não anunciei ainda. Mas, cara, CTX 5000 da Cássio, baita arranjador, tem um preço muito honesto, muito justo, que eu acho que vale a pena pra caramba. Eu gosto daquele motor sonoro, tá? Sabendo montar timbres ali, ele surpreende e tem assim um arranjador que funciona. Ainda na linha de arranjadores, eu posso dizer que eu tenho aqui o cara dos arranjadores, que é o AK-X10 da Medele, que está atrás de mim aqui, galera. Que arranjador top! Ler som de fontes 2 para a galera que usa Audio Evolution ou Decibel sabe do que eu estou falando. É um formato muito bacana de som de fonte. Eu, por exemplo, tenho um grupo fechado no WhatsApp, que é o Clube do Timbre. Se você não está ligado, cara, veja um vídeo passando no card aí sobre o Clube do Timbre, porque vale muito a pena conhecer. Onde eu te ensino a tocar com o seu teclado, usando um celular ao vivo, e ter o teclado que você quiser, como o segundo teclado ou como o primeiro teclado, com tranquilidade, com segurança e com times que eu desenvolvo para a comunidade. Se informa melhor no vídeo aí que você vai gostar. Mas o AK-X10 da Medele, além de leção de fontes 2, ele é um teclado muito fácil de programar. Semana que vem já vai ter um review dele saindo aí, galera. Vocês vão se amarrar. Ele é muito intuitivo, muito completo. Já tem muitos packs bons, inclusive o meu já vai com o pack do Thiago Ribeiro, tá? Que está nele. Vale muito a pena você adquirir esse tecladinho. Também está num preço bacana, cara. Não é aquele preço que você encontra no LX, no teclado que o cara usou, você não sabe a procedência. É o preço de um teclado que eu recebi da importadora, da equipo, fiz as ações que eu tinha que fazer e depois estou diretamente vendendo para vocês. Nunca fez um baile, nunca saiu de casa, mas está mais barato do que na loja. Então sim, vale a pena para quem quer comprar uma coisa barata, mas com garantia, comprado no Brasil, né? Para ter garantia e obviamente uma coisa bem conservada. Não quer comprar um teclado todo destruído. Porque galera, muita gente não dá atenção para isso. Aí vai lá e coloca o dinheirinho, né? Eu já falei disso várias vezes no canal, em lives, em vídeos sobre comprar teclado. Aí vai lá e coloca o dinheirinho dele na mesa. Aí compra o teclado. Passou três meses e o teclado queima na sua mão e eu sou um cara velho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Algumas vezes. E as pessoas não acreditam. Só quando acontece você acredita. Aí fica bravo, aí fica nervoso. Mas você fez besteira, né? Quando você tem a garantia do teclado que é vendido no país, você tem autorizada técnica. Você pode ligar para a marca e falar aí, ó, comprei um teclado da Cassio aqui, comprei um teclado da Medele. Como é que faz? Os caras vão ter que resolver. Porque é uma questão de lei, tem o direito do consumidor e tudo mais. Isso fora que as marcas também dão ali um ano de garantia e tudo mais. Como esses são teclados que eu recebi direto das marcas e não tem nem um ano que eu recebi isso aqui e já estou fazendo vídeo, já estou entregando, ou seja, como esses são teclados que eu fiz vídeo aqui e não tem nem um ano, tem nem quatro meses ainda e eu já estou disponibilizando para vocês, são teclados que não estão na garantia, que tem autorizada técnica no país. Então, assim, para quem gosta das coisas organizadas, que não gosta de correr risco de necessário, eu acho que é uma boa saída. Tem equipamentos novos no preço abaixo da loja, mas que faça sentido. Show? Por último, mas ou menos importante, esse cara que é a joia da coroa para mim, é um cint fantástico, tá? Ele não veio para fazer review, eu comprei ele, eu comprei de propósito esse cara. Então, por que você está vendendo, tio Ed? Se ele é tão bom e você comprou ele para ter no setup? Porque ele é tudo que eu esperava, mas ele é um pouco maior do que eu preciso. A marca lançou o Juno X, que eu vou ter que gastar um pouco a mais para poder comprar, que tem as mesmas características que esse cara tem, que é o Jupyter X, que eu estou vendendo, e ele lê as mesmas expansões, ele tem a mesma característica, tem o Zencore ali, que eu me amarro no Zencore, para ter todos os timbres que a marca Roland tem, em um único cint. Tão fácil de programar quanto, só que ele menor. É claro que as características do Juno X são um pouco diferentes da do Jupyter X, mas eu sou mais Juno X do que o Jupyter X por uma questão de identidade com alguns cintes que ele já emula, como é o caso do Juno 106, que é o meu cint favorito da marca. Acho que o D50 talvez seja o favorito, abaixo dele o Juno 106. Então são um teclado que ele já emula nativamente, e eu hoje estou trocando um pelo outro por uma série de questões. Fica mais fácil para eu programar e mais fácil para eu tirar de casa. Porque hoje eu estou com um problema, galera, eu programo muitos times para tocar. Eu mesmo sampleio, eu faço, estou convertendo tudo para ação de fonte, porque eu não aguento mais carregar as coisas no contact, que é pesado. Você vai tocar ao vivo com o Macbook, você quer abrir oito instâncias de contact, já começa a pesar, então estou migrando para ação de fonte no ao vivo. Não uso Audio Evolution, ainda uso o Main Stage ou o Ableton Live com esforzando. Estou trabalhando numa ideia para fazer isso aí e eu gosto de ter meus timbres à mão. Os timbres do teclado, montei um piano e eu quero levar ele ao vivo. Uma coisa que pode resolver é o SX8 aqui com o piano. Eu vou discutir isso com a X5 ainda, logo, logo tem review. Mas a questão do synth, eu tenho um synth que resolve todos os meus plays, que é o Summit da Innovation, eu monto os sons nele. Mas os meus sons de rolo de mais vintage, eu queria programar no Jupyter X e levar para o palco. Ele é muito fácil de programar, o que eu não consegui fazer nativamente dele, eu consegui com expansões, mas carregar ele é um problema à parte porque realmente ele é grande. Recomendo ele muito para produtores e para quem gosta de ter synths vintage em casa porque ele é um maquinaço, mas para eu levar ao vivo não vai rolar. Então, para algumas coisas que eu pretendo fazer de vídeo meu, futuramente aqui, estou fazendo umas coisas que vão sair logo, logo para vocês, esse domingo, amanhã vai ter um vídeo já eu tocando os anjos de louvor dele suais com uma onda mais black, mais vintage e para essa proposta, para esse projeto, eu quero umas coisas mais de synth mesmo. Então, eu encontrei uma solução começando com o André da Roland que é adquirir o Juno X e abrir o meu mundo do meu Jupyter X porque eu vou ter as mesmas vantagens mas com outra proposta de motor sonoro. Então, se você está interessado em ter um Jupyter X abaixo do preço da loja, mas muito zero, muito zero, sem marca nem de dedo, com um plástico nos lugares ainda manual certinho, dá um toque no tio que você vai ser o feliz ganhador. Basta só você escanear o QR Code aqui ou clicar no link da descrição ou do comentário fixado. Ir lá para o nosso grupo do Bazar no WhatsApp e dar um gripe. Então, eu quero esse Jupyter X aí, é meu e ninguém tasca. Tchau, 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 tchau. Bom, galera, tem mais teclados que vão ser liberados daqui a um tempo? Tem. Alguns que eu ainda estou fazendo um vídeo e logo, logo eles vão estar disponíveis. Teclados bons e baratos que a gente faz vídeo no canal. Eu só escolho fazer vídeo aqui de teclado que realmente vai acrescentar. A única exceção nessa lista de hoje é o Jupyter X, que é uma coisa que é mais para produtor. Eu queria muito ter esse sint aqui, mas agora eu estou pensando em trocar por um que tem um outro motor e mais leve, por isso ele está disponível aí. Mas entrem lá no nosso link do Bazar e dê o grito lá de qual coisa está te interessando. Vamos fazer essa fila andar, porque daqui a pouco eu estou liberando mais uns 4 ou 5 aí para vocês. Vamos para cima. Tamo junto.